Silvio Mar da Silva estava sentindo bastante dor na coluna, só que ele não tinha costume de ir ao médico. E já tinha passado uns dois anos sem consultar e não queria saber de médico. Mas ainda bem que essa resistência acabou. Ele fez o exame e constatou que estava com câncer de próstata. Esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. O médico urologista Tarcísio de Almeida Júnior diz que com o tratamento precoce a chance de cura é muito maior. Fazendo um tratamento precoce, os resultados são muito melhores do que um tratamento com uma doença já avançada. E os sintomas relacionados ao câncer de próstata normalmente desaparecem quando a doença já está em um estágio muito avançado. Não é uma doença que dá sintomas no início. Os homens acima de 50 anos devem fazer o acompanhamento, o rastreio com câncer de próstata, o toque retal, entre outros exames que devem ser feitos no rastreio dessa doença. Homens de raça negra e com história familiar de câncer de próstata devem iniciar esse rastreio aos 45 anos. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. Porém, a maioria cresce de forma lenta. Só que esse tipo de câncer ainda tem muita resistência da população. O exame de toque é um exame que é feito rapidamente no consultório, é um exame que não é doloroso e ele traz informações muito importantes para o rastreio do câncer de próstata. Não só o exame de toque é importante, mas a junção da história familiar, das comorbidades. Os sintomas do câncer de próstata, eles são muito tardios, quando a doença já está em um estágio avançado. Normalmente, eles estão relacionados a sintomas obstrutivos, a dificuldade de urinar, um gerato urinário mais fraco. E normalmente, ele se apresenta com sangue na urina, um sangramento na urina, que ao ser investigado, chega a ser a conclusão que é um tumor na próstata. E é uma doença que mata. Por isso, manter uma alimentação saudável, não fumar, fazer atividade física e visitar regularmente o médico, contribuem para a melhoria da saúde em geral e pode ajudar na prevenção deste câncer. É uma doença que pode ser evitada, pode ser tratada no início, não só com cirurgia, mas com radioterapia. Hoje em dia, é feita vigilância ativa, observa, acompanha o PSA. Tem uma ampla gama de modalidades de tratamento do câncer de próstata, tanto desde o acompanhamento até o tratamento cirúrgico pela radioterapia. Antes, seu Vilmar não tinha costume de ir ao médico, mas hoje ele vê a importância que tem o exame preventivo. Ah, hoje sim. Agora eu estou consciente que cada um deve fazer esse exame de rotina com o médico. Para o RBV Notícias, Priscila Polon.